Boa tarde a todos e todas e todas. Meu nome é Vi Grunwald, sou professora do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS e estou na gestão 2021-2022, presidenta do Prêmio PRVG da Associação Brasileira de Antropologia. Nesse momento, damos início à intensa programação da edição 2022 do PPV, que ocorre ao longo de toda a semana anterior à reunião brasileira de antropologia entre os dias 22 e 28. O site é esse que vocês veem na tela, ppv2022.abansf.org.br. Temos duas conferências, a de abertura, que veremos hoje, com o professor Tim Ingold, e a de encerramento, com o professor Arne Schneider, que ocorrerá no dia 27 de agosto, às 18 horas, e será também transmitida pela TV ABA. Além das conferências, também serão transmitidas pela TV ABA cinco mesas redondas que organizamos e que vão trazer à tona questões importantes que têm mobilizado o campo da antropologia visual, audiovisual e multimodal, além de duas mesas redondas de homenagem a pesquisadoras que tiveram enorme importância no campo e que, infelizmente, nos deixaram recentemente. São elas, Patrícia Montemor, que estava conosco na comissão organizadora do PPV e produziu 17 edições do Festival Internacional do Filme Etnográfico, e Marc-Henri Pio, pesquisador e professor que foi fundamental não apenas para a antropologia visual no Brasil, mas também na França. Iniciamos hoje também a 13ª amostra de filmes etnográficos, a 10ª amostra de ensaios fotográficos e a 1ª amostra de desenhos do Prêmio Pierre Verger. Na edição passada da Reunião Brasileira de Antropologia, já foi realizada uma amostra não competitiva de desenhos produzidos no contexto de pesquisas antropológicas. Assim, o Prêmio Pierre Verger endossa esses esforços de consolidação da utilização de desenhos como expressão antropológica, realizando a primeira premiação dessa categoria. Recebemos nada mais nada menos que 57 filmes entre curtas médias e longas metragens, 41 ensaios fotográficos, além de 11 ensaios desenhados e ficamos muito felizes em ver mais uma vez a vivacidade da produção de filmes e imagens na antropologia. Na seleção final para a composição das mostras temos 34 filmes, 12 ensaios fotográficos e 8 ensaios desenhados. É digno de nota que há uma certa circularidade entre mídias e alguns ensaios fotográficos já supõem filmes realizados no mesmo contexto, assim como alguns filmes supõem um trabalho fotográfico até mesmo em fotofilmes. É interessante também observar que temos duas séries videográficas construídas de forma completamente diferente uma da outra e muitas obras de desenho ou fotografia que supõem uma materialidade do suporte, um objeto, de fato um livro, ao qual de alguma maneira tentamos dar acesso, mesmo que digitalmente. Todas as obras presentes nas mostras, as conferências e as mesas redondas estarão disponíveis no site do evento. Contudo, devido a ainda estarem rodando em festivais, os filmes ficarão disponíveis desde hoje até o final da Reunião Brasileira de Antropologia. Ao longo desse período pandêmico, todas nós, cientistas sociais, observamos atônitas a intensificação de uma série de problemas sociais que já assolavam o Brasil contemporâneo. E mais do que isso, nos mobilizamos em diversos frontes, no sentido de oferecer uma resposta articulada a essas questões, adiantando, numa ágora digital profundamente saturada pela infodemia, discussões qualificadas e proposições que servem de base para a constituição de uma sociedade com maior justiça social e com políticas públicas que levem em conta as necessidades diferenciais de populações que são distintamente afetadas. Nesse contexto, onde a vocação política de nossas disciplinas e atuações é chamada a sua responsabilidade social, apostamos no enorme potencial da produção multimodal para a consolidação de uma antropologia pública que não se restringe a pelos muros da universidade. Se, no mais das vezes, produzimos textos que são lidos por pares e interessados mais restritos, nossos filmes e imagens, por outro lado, vêm com a promessa de alcançar a sociedade civil de forma mais ampla. Essa agenda de difusão inclui também um processo crescente de internacionalização do Prêmio Pierre Verger, iniciado em outras gestões, mas acredito, bastante consolidado nesta edição, onde, além do Brasil, temos pesquisadores da Colômbia, Chile, Argentina, Peru, Guatemala, México, Espanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, França e Noruega. Ademais, pela primeira vez, toda a programação do Prêmio Pierre Verger estará disponível também em inglês, possibilitando uma entrada de fato do prêmio em um circuito internacional de discussões que, como sabemos, apenas raramente fala português. Uma agenda de acessibilidade, também iniciada anteriormente, segue sendo uma de nossas diretrizes, ainda que saibamos estar longe do ideal nesse quesito. De qualquer forma, todas as imagens possuem audiodescrição e todos os filmes e conferências possuem também legenda em português, obrigações que já estabelecemos em edital. As mesas redondas, por sua vez, além da interpretação instantânea do inglês, também contarão com legendagem humana em português. A realização deste evento, bem como essa internacionalização do PPV, não teria sido possível sem o apoio da Werner Grand Foundation, através de seu edital de conferências. Nesse sentido, não posso deixar de lembrar e agradecer a receptividade e ajuda da presidenta da Fundação, Dunlin Rutherford, bem como da encarregada do edital, Dona Alston, que, desde a primeira conversa, se mostraram solícitas ao diálogo. Foi em conversa com elas que vislumbramos a possibilidade que esse financiamento pudesse ser adquirido e, felizmente, a partir de um longo processo de seleção bastante competitivo, conseguimos viabilizar essa edição. O Prêmio PRVG é um dos prêmios da Associação Brasileira de Antropologia e, nesse enquadramento, alguns nomes não poderiam deixar de ser mencionados com um sincero agradecimento. Primeiramente, Patrícia Birman, presidenta, e Cornélia Eckert, vice-presidenta da associação, a quem, sem mais, passo para algumas palavras. Boa tarde, gente. Atualmente, eu sou presidente da ABBA, que vai, assim, algo provisório, como vocês sabem, mas aí eu estou tendo a chance, que eu acho que é uma chance extraordinária, de participar da abertura do Prêmio PRVG. Eu digo que é uma chance porque eu acho que as atividades da ABBA só ganham com a presença, que já não é de hoje, desse trabalho maravilhoso de imagens. E não só a gente tem que observar que ele vem aumentando, como vem também alargando as suas fronteiras, sobre o que é imagem, como se pode trabalhar a imagem, como é possível você flexibilizar a relação entre documentário e ficção, entre desenho e retratos, ou seja, entre fotografia e desenhos, entre outras formas de manifestação, que só enriquecem o fazer da antropologia. Então, eu venho aqui para dizer que é enorme o nosso prazer de acolher, mais uma vez, o Prêmio PRVG. E eu agradeço muito a presença de todos e tenho certeza que vai ser uma atividade extraordinária entre nós. Muito obrigada. Olá, meu nome é Cornélia Ecker e eu estou vice-presidente da ABBA. E eu estou aqui para animar vocês a prestigiarem o Prêmio PRVG, que é um evento, quer dizer, que é um pré-evento da RBA. Mas é maravilhoso, eu gostaria, assim, de dividir com vocês a minha alegria de estar testemunhando mais uma atividade deste prêmio, que é, enfim, é uma conquista da ABBA, que tem sido uma luta contínua mantida aí pela Comissão de Antropologia Visual. Eu quero parabenizar a minha colega, Vi Grinval, que está na presidência deste Prêmio PRVG, com uma equipe muito bacana, que nos apoiou imensamente nessa atividade, bem como a comissão, a CAVE, que tem estado sempre aí nos bastidores dessa luta para que esse prêmio não se encerre, para que ele tenha uma continuidade. Enfim, eu quero mais uma vez insistir, que não percam, eu sei que eu sou suspeita, porque eu amo a antropologia visual, eu amo essa luta pela antropologia com imagem, e fica aqui meu super agradecimento a Vi, a vocês todos que estão aí nessa luta para uma continuidade do Prêmio PRVG. Então, fica meu beijo, meu abraço aqui de coração. Vi, obrigada. Voltando aos agradecimentos, não poderia deixar de lembrar João Ricli, coordenador da Comissão Executiva da Reunião Brasileira de Antropologia, além de Carly Machado, secretária de Junta e coordenadora do Comitê de Comunicação e Divulgação Científica da ABA. Agradeço também ao Comitê de Antropologia Visual da Associação, no nome de sua atual coordenadora, Denise Machado Cardoso. E nominalmente, claro, todas as integrantes da Comissão Organizadora do PMP-RVG, Aina Zevedo, maior colaboradora na proposta da Wennegrin, Cláudia Turramani, Edgar Chacriabá, Fabiana Bruno, Glauco Ferreira e Ronaldo Correia, a vocês, sinceramente, muito obrigada pela parceria. Agradeço igualmente a todas as integrantes da Comissão Julgadora do Prêmio, que se disponibilizaram a ver todas as obras selecionadas pela Comissão Organizadora e deliberar sobre os prêmios e menções honrosas. São integrantes da Comissão Julgadora, Etienne Saman, Emílio Domingos, Patrícia Pinheiro e Takuman Kuikuro. Outras pessoas entraram na organização deste evento mais recentemente, mas não foram, por isso, menos essenciais. Daniele Borges, assessora de produção, Vítor Ushou, encarregado da Identidade Visual, Hamilton Bittencourt Jr., que nos ajudou com apoio técnico, além da equipe da Síntese, a quem agradeço na pessoa de Camilo Flamarion, e também da fotoeditorial, na pessoa novamente da Fabiana Bruno, que subsidiou os prêmios a serem distribuídos. Bom, seguindo a nossa programação, passamos então à primeira atividade do prêmio, a conferência de abertura do professor Timot Ingold. Tim Ingold é professor emérito de Antropológia Social da Universidade de Aberdeen, realizou o trabalho de campo entre SAMI e os finlandeses na Lapônia e escreveu sobre meio ambiente, tecnologia e organização social no norte circumpolar, sobre animais na sociedade humana, sobre ecologia humana, além de propor uma abordagem inovadora da teoria da evolução e da percepção ambiental através de práticas qualificadas. Suas investigações, portanto, estão na interface entre antropologia, psicologia, arqueologia, arte, arquitetura e design. Seus livros são muitos e influentes, e para os efeitos dessa apresentação, gostaríamos de marcar a importância de obras como Lines, A Brief History, de 2007, Redrawing Anthropology, Materials, Movements and Lines, de 2011, The Life of Lines, de 2015, além dos já traduzidos Estar Vivo, Ensaios sobre Movimento Conhecido e Descrição, também de 2011, e Fazer Antropologia, Arqueologia, Arte e Arquitetura, de 2013. Professor Ingold teve enorme importância nas recentes discussões sobre desenho e antropologia, e foi fundamental no que alguns chamam de virada gráfica na disciplina. Nessa edição do Prêmio Pierre Verger, como disse, pela primeira vez o desenho entra como uma categoria de premiação, e nesse sentido, a conferência do professor Ingold não poderia ser mais adequada e bem-vinda. Professor Ingold, agradecemos enormemente seu aceite e passamos a você a palavra. Olhe para essa linha. É o traço de uma mão sem descanso e agitada, mas que não tem para onde ir. A linha é apressada, rebelde, aparentemente sem motivo, propósito ou significado. Ainda assim, sua urgência crua trai um potencial reprimido. O que ela está tentando descrever? O que poderia querer contar? Não sabemos, pode ser qualquer coisa. Estaria a mão que fez a linha simplesmente entediada, sem nada para dizer, criar ou fazer? Se é esse o caso, por que a pressa? Ou talvez a linha surgiu da frustração, em busca de palavras que não virão, ou de uma imagem que já desbotou antes que a mão possa pegá-la. Pois apesar da pressa, não há um alongamento na linha. Nada a tensiona. Está tão solta quanto a linha do pescador sem peixe que é morta, ou a linha da pipa que caiu na terra quando o vento reduz. Nenhuma parte dela é reta, nem descreve a trajetória curva de um míssil durante o voo. Sem nenhum impulso, a linha parece, ao invés, ter se torcido em si mesma e caído em um emaranhado errante. É toda rotações, nós e cruzamentos. Mesmo assim, o emaranhado não é hesitante ou flácido, mas contraído com energia nervosa. Assim é o rabisco. E uma cultura que avalia suas realizações em obras de arte e literatura tem pouco ou nada de bom a dizer a seu favor. O artista desenha, o poeta ou o novelista escreve, mas rabiscar dificilmente se qualifica como desenho ou escrita. Ele é negligenciado. A própria palavra, rabisco, formada como um diminutivo do latim escribere, escrever, faz a prática parecer juvenil. Uma fonte não menos autoritária como o Oxford English Dictionary dispensa o rabisco como, e eu cito, um fragmento de escrita sem valor ou trivial, composto rapidamente ou sem cuidado. Como uma criança rebelde ou um animal, ele se enrosca e se contorce quando você tenta segurá-lo. Temos uma palavra encantadora para isso, o rabisco. Alternativas como garatuja ou desenhar não se saem melhor. A garatuja, a contraparte escriba de espalhado, é desarrumada, mal arranjada, uma bagunça. Tal como espalhado, ela significa uma indolência ou falta de compostura popularmente associadas com povos primitivos, infantes e animais. Ou mesmo com patetas. O pateta original era de fato um personagem reputado como simplório, idiota ou imbecil do alemão Dudeltopf. Mas ele também poderia ser um vigarista, um preguiçoso que passa o tempo sem fazer nada. Em francês, este personagem é conhecido como do qual se deriva cobrindo todo tipo de pateta, rabisco ou garatuja. Para aqueles comprometidos com a ideia de progresso humano, rabiscar, garatujar e escrevinhar marcam um estágio a ser suplantado, seja no curso do individual da infância à vida adulta ou uma ascensão da humanidade como um todo desde os primórdios até a civilização esclarecida. Livros de psicologia ainda atribuem o ato de rabiscar ao alegado desenvolvimento mental inferior das crianças, a sua falta de concentração e a inclinação ao devaneio e a uma coordenação pobre entre mão e olho que faz com que suas linhas vagueiem incontrolavelmente ao invés de manter os limites prescritos. Enquanto isso, textos sobre arte pré-histórica e arqueologia se maravilham a cada representação figurativa, seja humana ou animal, deixada por nossos antepassados das cavernas. Nosso espanto com a precisão e a graça de suas figurações só podem ser entendidos contra o pano de fundo de uma suposição generalizada de que as artes da representação tendo estado em sua infância não poderiam ter avançado para além do nível mais rudimentar. Essas representações, estamos convencidos, carregam as marcas de um gênio excepcional. Tais elogios indiretos servem apenas para reforçar nosso próprio senso de superioridade não apenas em relação aos antigos caçadores-coletores, mas aos animais também, como quando colocamos um pincel nas mãos de um chimpanzé e declaramos ser o rabisco colorido do primata arte, de par com nossa própria vanguarda. O amigo desnorteado se vê como o tolo em uma charada de nossa própria invenção. Estamos eternamente descobrindo que macacos, os primeiros humanos e até até mesmo as crianças são mais inteligentes e habilidosos do que previamente se pensava, mas apenas porque nós os projetamos como substitutos para capacidades que estimamos em nossos selfies adultos, capacidades que definem o cânone artístico e literário da civilização ocidental, mas cuja maturação completa teve que esperar a virtuosidade das eras subsequentes. Ao atribuir capacidades nascentes de representação simbólica a nossos predecessores, a história da arte como um todo, da caverna à galeria, é revelada como o movimento glorioso, mas pré-ordenado de sua realização progressiva. Vamos retornar à linha com a qual comecei. Eu mesmo a fiz por meio de um movimento vigoroso de minha mão direita segurando uma caneta esferográfica. Os seres humanos vêm, é claro, deixando traços de seus gestos manuais tal como esse por tanto tempo quanto têm gesticulado com a voz na fala e na música. Mais comumente os dois caminham juntos, como aqui quando o narrador australiano aborígene sentado em um chão arenoso desenha as idas e vindas de seres ancestrais com um dedo ou quando as canções dos xamãs amazônicos se espalham pelas peles dos corpos humanos e pelas superfícies dos artefatos em um labirinto de trilhas lineares. O estudioso da pré-história André Leroy-Gohan se referiu a essa prática de fazer traços como grafismo. Ele procurava uma palavra que não carregasse conotações depreciativas e, mais importante, que anularia qualquer distinção entre escrita e desenho ou entre texto e imagem. Pois, como ele corretamente observou, estas distinções são as consequências de um processo histórico longo e tortuoso da fonetização da palavra pela alfabetização de sua representação à tecnologia moderna da impressão, um processo que durou muitos milênios. É simplesmente tautológico postular tais distinções previamente aos processos que as originaram. Da mesma forma, não faria sentido questionar se povos pré-históricos estavam desenhando ou escrevendo à medida em que cantavam, dançavam e contavam histórias, marcando cadências de seus movimentos corporais conduzido pela mão em superfícies de pedra. Pois essa questão não teria significado nada para eles. Hoje, para nós, essas marcas frequentemente se parecem com rabiscos, dos quais aqueles de forma reconhecível, como em representações de animais em afloramentos rochosos ou paredes de cavernas, e aqui... Não, não, não. Desculpa. Hoje, para nós, essas marcas frequentemente se parecem com rabiscos, dos quais aqueles de forma reconhecível, como em representações de animais em afloramentos rochosos ou paredes de cavernas, e aqui temos as figuras de uma arena ou um alce em um afloramento rochoso no norte da Noruega. Se destacam por sua arte excepcional. Estamos corretos de admirar essas representações, não por conta de qualquer realismo sobrenatural, mas por causa da força animadora da linha que dota a figura de vitalidade e movimento. E essa é a força do grafismo. O caçador, no gesto de seu desenho, performa o animal que ele caça. Ele literalmente se torna um animal. e o traço que deixa testemunha essa transformação pessoal. Mas e a mistura de linhas que, aos nossos olhos, permanecem indecifráveis? São elas meros rabiscos, degenerados, rejeitados das obras-primas da arte pré-histórica que comandam nossa atenção? Talvez o trabalho de mãos inferiores ou mesmo crianças? Ou eles poderiam corporificar o próprio poder do grafismo de dar vida aos designs mais figurativos ou icônicos? Essas últimas figuras, que nossas sensibilidades modernas qualificam como desenhos por causa de seus contornos reconhecíveis, fervilham com vitalidade precisamente porque ainda não foram purificadas pelas convenções de hoje sobre visualização imagética da energia que deu origem a elas. De fato, o mesmo vale para a caligrafia. Mesmo em nossa época, é precisamente porque a linha rabiscada da escrita é ainda imbuída com a liberdade de expressão do grafismo ainda não reduzida ou padronizada por tipo que ela não apenas fala mas canta. Esta liberdade, para deixar claro, não é simplesmente aleatória. Não é simplesmente a função de uma indeterminação fortuita. É antes a liberdade de responder a cada momento as micro variações do meio social. Lembram-se da criança que sonha acordada? Acorde e se concentre sua professora ordena. A professora ou professora agindo em nome do progresso pertence a uma sociedade que busca comandar o mundo com linhas retas. Educação progressiva em seu cultivo da ciência e das artes busca emancipar a humanidade da servidão e terrena. Para isso, você deve ser direito, straight e direto ao ponto. Você deve parar de sonhar e se concentrar no assunto em questão. Mas a criança não está adormecida. Sua mão rabiscando não é distraída e nem está perdida em devaneios, como o professor ou a professora pensa, mas está hiperalerta, fascinada pela enxurrada de microgestos que dão vida a formas inertes e distraída no sentido literal de ser desviada pelas coisas que exigem atenção. Como uma folha de grama soprada pela brisa, a mão estremece numa resposta delicada a todo o tremor do mundo. Ela responde às sombras passageiras e à cintilação da tocha. Ela treme com o pulsar do som ambiente, seja ele sons de tambores, música, barulhos de animais ou de vento. Em resumo, a mão do grafismo não é tão desatenta quanto o supervigilante. Podemos talvez comparar a linha que ela traça à gavinha de uma planta, sentindo seu caminho pela extremidade, através da matriz emaranhada da vegetação e se perguntando a todo momento para onde ir em seguida. Tal linha nunca pode ser perfeitamente reta, nem pode se conformar a nenhum formato ou contorno dado, ela não tem um ponto final pré-determinado. Como as linhas traçadas por animais e pessoas, à medida em que fazem suas atividades no terreno, ela percorre todas as direções. Como observa o filósofo Henri Lefebvre, a atividade prática escreve na natureza com uma mão que rabisca. no entanto, desde que os geômetras egípcios e gregos embarcaram em seus projetos de levantamento e medição da terra, esticando cordas em estacas fincadas no chão ou calculando os ângulos dos raios de sol e desde que a mão do artesão foi cooptada a serviço de um design pré-concebido impondo forma à matéria, o grafismo esteve em desvantagem. Como foi que o grafismo da pré-história foi tão suprimido em nosso tempo, sendo que seus únicos vestígios que sobreviveram são encontrados crescendo como ervas daninhas nas fendas dos paralelepípedos da civilização na forma desprezada do rabisco? No slide vocês podem ver ervas daninhas crescendo em fendas e a foto parece inteiramente ordinária. Devo mencionar que a foto foi tirada nas ruínas do fórum da Roma Antiga. Então, aí está. A civilização em si mesma e ervas daninhas crescendo nas rachaduras. Como eu sugiro, a resposta encontra-se não nas mudanças na própria linha, mas na relação entre linhas e superfícies. Talvez uma das características definidoras da era moderna tenha sido a subordinação do princípio gerador da linha ao princípio projetivo do ponto e do plano. Com isso, de acordo com o filósofo Michel Serres, o mundo é apreendido não como um meio para se vagar, mas como uma cena a ser absorvida. O ponto é o buraco negro da pupila do olho, por meio do qual a cena é projetada no santuário interior da mente. Este buraco negro, escreve Serres, absorve o mundo. E o plano é a superfície branca vazia, desprovido de todos os recursos, na qual a mente, ao contrário, projeta seus designs seja no desenho ou na escrita. E nesse diagrama aqui, eu marquei um olho no meio, o olho que vagueia, que está se movendo. Então, o olho da modernidade que está acima e projeta aquele movimento como uma composição finalizada no plano, mostrado aqui embaixo. De acordo com a teoria clássica da perspectiva, linhas desenhadas conectam os pontos nos quais as linhas de visão do olho do observador para o objeto representado cruzam o plano da imagem, o qual é imaginado como transparente, como uma vidraça. Este desenho mostra como funciona. Como na projeção cinematográfica de imagens em uma tela branca vazia, no momento da projeção, a superfície parece sumir, cedendo a imagem em movimento. Mas como a escrita, o plano assume uma roupagem diferente, mais próxima de uma folha opaca ao invés de transparente, na qual letras e palavras são depositadas, literalmente com a tecnologia da impressão em que letras são pressionadas sobre a página em vez de inscritas nela. No entanto, o que o filósofo teológico Ivan Illich chama de mutação na relação entre o texto escrito e a superfície da página não depende de fato da imprensa desde que já conseguimos discernir seus vislumbres três séculos antes do nascimento da impressão. Seu efeito foi suspender as letras da superfície de forma que elas parecessem flutuar, não ancoradas acima dela. O mesmo contraste entre desenho e escrita imagem e texto surge quando passamos da produção à reprodução. Se o desenho deve projetar a imagem para fora do olho, então a visualização é considerada uma retroprojeção a qual restaura a imagem na mente. Há inclusive uma escola de pensamento na história da arte que afirma que apenas através de tal restauração podemos alegar ver sem imagem sem visão. Como podemos entender a afirmação comumente encontrada nos estudos visuais de que a prática da leitura é não visual? Nós certamente usamos nossos olhos para ler, porque é mais todo professor, scholar usaria óculos. Mas se diz que os olhos funcionam de forma diferente na leitura, não para mediar o vai e vem projetivo entre a mente e o plano de imagem, mas sim para escanear a página, varrendo as letras da superfície como migalhas de uma toalha de mesa e as entregando para uma mente rearticular elas em cadeias de palavras onde, em última análise, o significado pode ser recuperado. De acordo com essa visão, olhos que leem não veem e olhos que veem não leem. Legibilidade e visibilidade proclamam nossos filósofos não se misturam. Quando a leitura prossegue sem impedimentos, é como se não víssemos as marcas gráficas que se espalham pela página, pois não deixam um traço visual em nossas mentes. não somos distraídos ou distraídas ou detidos ou detidas na superfície por seu fascínio caligráfico ou pela desobediência de sua inscrição. Tudo o que vemos é a própria página, a qual, sendo vazia e homogênea como uma tábula rasa, indiferente ao que é escrito nela, não oferece nada digno de nota para chamar nossa atenção das palavras que realmente despertam nosso interesse pelo que elas significam e não por sua aparência. Se, no entanto, a escrita de uma mão bagunçada então no exato momento em que se torna ilegível e rompe no campo de visão maculando a pureza da página. Ao escanear a superfície, nossos olhos experimentam uma espécie de atrito. O mecanismo emperra à medida que a aparência do texto atrapalha seu significado. Com o desenho é o contrário. Quando a visão prossegue sem entraves é a página que parece sumir enquanto nossos olhos se fixam na imagem. O que vemos são as linhas não a superfície na qual elas são desenhadas. No entanto, no momento em que essas linhas perdem seu rumo pictórico com pontas soltas cedendo a uma sensação de incompletude, a superfície se ergue novamente quebrando a ilusão de que o que estamos vendo é uma cena ao invés de uma mera folha de papel com marcas misteriosas. Se não pode haver visão sem uma imagem, então os olhos que não entendem o que veem se encontram tateando no escuro. Eles estão cegos. Somos todos cegos em algum nível, insiste o historiador da arte James Elkins, mesmo que possuidores de uma visão perfeita, na medida em que o que passa diante de nossos olhos nunca é fixado na forma do que ele chama de uma imagem final. Assim que a imagem é recuperada, no entanto, a superfície da página desaparece mais uma vez e a visão é restaurada. Não é de admirar, então, que o rabisco seja desprezado. Tente lê-lo e ele escapa na elegibilidade da visão. Tente vê-lo e ele desaparece na escuridão da noite. O que seria necessário para trazê-lo de volta? Ao desenvolver sua abordagem ecológica da percepção visual, o psicólogo James Gibson considera a marcação de uma superfície com o traço de um movimento à medida que avança como o ato gráfico fundamental. Ele está na raiz de toda a escrita e todo o desenho. E, no entanto, é menosprezado, como Gibson nota, pelas palavras que temos para descrevê-lo, palavras como rabiscando, borrões, desenhar, pintando, riscando e por aí vai. É tão menosprezado, eu acredito, por causa do modo pelo qual a modernidade separou a linha da página, o olho do mundo, o preto do branco, configurando a visão especulativa e a leitura articulatória como alternativas, com nada coerente na posição intermediária. O que aconteceria se nós os juntássemos novamente? Como, em suma, podemos reabitar a página? Um dia, no oitavo, ou no início do nono século da era cristã, um monge de Verona, ao escrever com caneta e tinta no pergaminho, criou um enigma como segue. E vocês podem ler a charada no slide. As palavras estão escritas em uma versão do latim que os scholars de hoje chamam de vulgar, considerado como um precursor da língua italiana. em uma tradução aproximada do inglês se lê Conduzindo bois diante dele, cultivando os campos brancos, segurando um arado branco, semeando a semente preta. O arado do enigma é claro a caneta de pena, provavelmente feita da pena branca de um ganso ou de um cisne. Seus campos são folhas brancas vazias de pegaminho e as sementes são letras inscritas com tinta preta. É um enigma sobre a escrita. No entanto, note-se que o monge está comparando escrever com a caneta ao trabalho do labrador e não o contrário. No seu tempo, o trabalho de cultivar o solo deve ter sido familiar a todos, ao passo que a escrita era a especialidade dos escribas monásticos. Hoje, a situação mudou. Todos aprendemos a ler e escrever, mas quantos sabem como conduzir um boi ou manejar o arado? Não é de admirar que, para nós, ler e escrever se referem, em primeiro lugar, às artes verbais. Até mesmo o livro é assumido como um volume de palavras plantadas em suas páginas. Assim, quando falamos do livro da natureza e de sua interpretação, a suposição é de que estamos fazendo uma analogia a partir do mundo das letras em que estamos propensos a enterrar nossas cabeças para o mundo físico em que estamos enraizados. A direção da extensão analógica é da página para o solo, mas, no enigma, é precisamente o inverso, do solo para a página. Uma breve incursão pela etimologia confirma este ponto. Vamos começar com a própria página. Ela vem do latim pagos, originalmente se referindo a uma região rural com suas moradias. Os moradores do pagos eram, é claro, camponeses, uma palavra que vem da mesma raiz, assim como a palavra francesa pays, que é país, e paysage, significando paisagem. Enquanto cultivavam o solo em torno de suas aldeias, os camponeses escreviam a página. O verbo escrever do antigo saxão uritan originalmente significava arranhar, rasgar ou pontuar. Então, onde quer que as coisas terrenas fossem cortadas, arranhadas ou rasgadas, coisas como pegadas de animais, madeira rachada, sulcos, arados, havia escrita. Somente por extensão a palavra veio a se referir ao ato humano de deixar marcas na pedra e, por consequência, a inscrição em outros tipos de superfícies, do pergaminho ao papel. E só então, seu significado se estreitou de inscrições de qualquer tipo para aquelas que assumiam as formas particulares de letras. Aqui nessa imagem, que é, na verdade, a pegada de um pássaro feita num caminho depois de uma manhã de neve, é uma forma original de escrita. Na verdade, os chineses argumentam que a escrita se originou nas pegadas de pássaros. Assim aconteceu que a mão que um dia segurou o machado, a enxada e o arado, agora segurava a caneta. Tal era a mão do nosso monge veronês, em cuja visão as linhas que o lavrador desenha na terra se transformaram nas linhas da escrita e o campo em uma página manuscrita. Ler também começou fora do roteiro. Derivado do saxão antigo Reid e de seus equivalentes germânicos, ler to read literalmente significava escutar os outros e ser aconselhado ou aconselhada pelo que eles estão lhe contando, observar e seguir os caminhos do mundo. Alguém que é unread e letrado falhou em prestar atenção. Alguém pronto, ready, está bem preparado para os desafios que virão. O objetivo da leitura se torna um enigma, um termo derivado também da mesma raiz, real. Para o observador atento, a natureza se apresenta como um compêndio de enigmas, sendo que cada um deve ser solucionado se o caminho continuar. As palavras também são enigmas e, como o fenômeno da natureza, seus significados são com frequência obscuros. Foi assim quando os monges da época medieval aplicaram o termo reading, leitura, para a sua prática de se debruçar sobre os manuscritos, traçando a linha da letra com a ponta de seus dedos e murmurando o som correspondente. Ao fazerem isso, eles queriam dizer que as páginas estavam tão cheias de enigmas quanto o mundo habitado e que você poderia continuar e se aproximar da verdade das coisas apenas se prestasse atenção a elas e ao que elas poderiam revelar. até mesmo as árvores falavam em enigmas pronunciando profecias no farfalhar de suas folhas mas não mais que o poderoso carvalho e sua parente a faia em inglês antigo bock da qual o livro ganha seu nome book em toda a página do livro foi e toda a página do livro foi uma folha ler o livro era escutar as vozes das páginas tal qual alguém ouviria o farfalhar das folhas na floresta seguindo com o olho tanto quanto com os ouvidos assistindo e também ouvindo sempre atentos aos movimentos fugidios pelos quais as coisas se fazem sentir entretanto olhos que olham antes de ver olhos que revivem os traços do gesto manual à medida que se desdobram pela página não fazem uma distinção fundamental entre linhas escritas e desenhadas tais olhos são observadores observar é literalmente seguir prestar atenção às coisas em seu desdobramento ao invés de absorver de relance uma composição já concluída seja pela exploração da imagem ponto a ponto ou por retroprojeção a observação é cativada pelos movimentos das coisas atraída para as voltas e reviravoltas de sua formação errante em sua leitura e olhar ele se demora na superfície da página assim como o caminhante no bosque de faias ou o agricultor lavrando seus campos para leitores e espectadores modernos é claro tal demora é um símbolo de distração da perda de atenção focada no que uma imagem retrata ou no que as palavras transmitem para ele a página entendida como uma superfície vazia desprovida de características ou de textura não oferece lugar para ficar antes o objetivo é decolar como na leitura ou atravessar como na visão mas para os olhos que querem seguir a linha e ressoarem seus movimentos com a mão que os fez a atração da distração em si abre um caminho de observação recorde as sementes pretas e os campos brancos de nosso monge veronês para ele preto e branco não estão separados com um oferecendo um portal para a mente e outro um plano de deposição ou projeção para objetos no mundo em vez disso o preto é plantado no branco como as sementes são plantadas no solo a partir do qual as gavinhas sairão à medida que brotam de modo a eventualmente formar uma malha que se enrosque por toda a terra e este terreno por sua vez oferece um lugar para ficar de interesse permanente lembre-se como o monge comparou sua escrita da página com o agricultor lavrando o solo seus olhos estão na ponta de seus dedos sua mão nas palavras do filósofo Jacques Derrida tateia a palpa a caricia tanto quanto inscreve como se um olho sem pálpebra tivesse aberto na ponta dos dedos bem ao lado da unha esse é um tipo de visão háptica que fica perto do chão ou da página sentindo sua textura ao invés de dimensioná-la de longe miópica ao invés de panorâmica ela entra no miúdo das coisas e segue seus caminhos é assim que o lavrador segue o sulco o caminhante segue o trajeto pelos bosques de faias e o monge em seu estudo segue os rastros de tinta preta da linha da letra absorvidos pela textura branca do pergaminho mas a modernidade ao atribuir valor ao preto sobre o branco da mesma forma remover o olho do campo de operação da mão pois enquanto a mão forçosamente permanece perto da superfície sobre a qual desenha ou escreve o olho para acima juntando-se a mente na contemplação de um panorama cênico já apresentado diante dela a mão nessa perspectiva é cooptada a serviço de uma visão que não é háptica mas ótica que toma o mundo à distância tal visão pousa em uma superfície apenas para atravessar ou ricochetear diretamente não há desejo algum de permanecer ali hoje é claro a página está de saída na medida em que assume o segundo lugar frente a ela que possamos abrir mão de uma pela outra com tanta equanimidade mostra o quanto perdemos o contato com as superfícies do mundo o quanto nossas vidas são percebidas como flutuando sem amarras acima delas ele descreve como nos primórdios do processamento de texto a visão do texto desaparecendo e as linhas se fechando a pressionar o botão delete como se ele não tivesse nenhum valor na superfície o deixou se sentindo fisicamente doente o que aconteceu então com nosso velho amigo o Rabisco há alguns meses em viagem a Roma visitei o maravilhoso museu Leonardo da Vinci em minha andança pelas exposições fiquei intrigado a observar uma visitante absorta na leitura de uma tela de vidro nela eram exibidas imagens digitais dos muitos cadernos de esboços de Leonardo aqui está um deles ao tocar no vidro com o dedo ela podia ampliar qualquer área selecionada da tela e passando o dedo pelo vidro ela podia virar de uma página do caderno para a seguinte observando seus dedos se movendo não pude resistir a imaginar como isso se compararia com o trabalho com os dedos do próprio Leonardo enquanto ele escrevia e desenhava em sua mão minúscula com caneta de ponta de metal no papel deixemos de lado a questão do virtuosismo nossa visitante do museu podemos presumir não era nenhum gênio o que está em questão é a diferença entre as formas de se relacionar com a superfície que são respectivamente ópticas e hápticas se Leonardo era manifestamente possuidor de uma visão háptica que nunca saía da página enquanto se contorcia sobre a superfície transitando sem qualquer sensação de interrupção ou dissonância cognitiva entre a escrita e o desenho nossa visitante ao contrário confortável no ambiente digital possuía igualmente um toque óptico que não conseguia se agarrar a superfície lisa da tela para ela o dedo era servo de um olho que vê ao invés do olho ser o servo de um dedo que sente a tecnologia digital então fez alguma coisa para diminuir a distância entre preto e branco entre olho limão entre linha e superfície nossa resposta eu acho que deve ser um não definitivo a diferença de fato só aumentou você não pode rabiscar com um teclado mas também não pode fazê-lo em uma superfície como a de uma tela sensível ao toque que não tem textura a ideia de rabiscar na tela é tão absurda de fato quanto a de andar fora do chão no entanto ainda há esperança para o rabisco pois os dias da tão alardeada revolução digital estão certamente contados é quase certo que ela se autodestruirá provavelmente nesse século ou no início do próximo em um mundo que enfrenta uma emergência climática ela é insustentável não só os supercomputadores dos quais depende já consomem quantidades colossais de energia a extração de metais pesados tóxicos para uso em dispositivos digitais provavelmente também tornará muitos ambientes permanentemente inabitáveis enquanto isso a digitalização continua a dissolver os arquivos da história em um ritmo sem precedentes mas talvez ao restabelecer o rabisco possamos finalmente juntar a linha com a superfície e retomar nossa conversa com a terra a continuidade da vida para as gerações vindouras certamente não exige menos muito obrigado boa noite novamente a todos todas e todes volto aqui para agradecer novamente ao professor T. Ingold pela conferência de abertura e lembrar a todo mundo que hoje é apenas o primeiro dia de uma intensa programação que a gente terá ao longo da semana inteira são sete meses mais a conferência de encerramento no sábado e culminando com a cerimônia de premiação no domingo dia 28 então espero que todas todos e todos consigam acompanhar a programação acho que teremos ótimas discussões ao longo da semana enfim acho um momento importante aí de diálogo enfim de consolidação de uma série de questões que vem de alguma maneira mobilizando o campo da antropologia visual e multimodal então espero contar com a presença de todos todas e todes e nos vemos em breve um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço